As interações interespecíficas podem ser Competição, que é o mesmo de há pouco, mas entre espécies diferentes. Em vez de ser devido a acasalamento, será devido a alimentação, por exemplo. Seria bizarro um lobo querer acasalar com uma ursa e ainda mais lutar com outro urso para esse fim. Predação Herbivorismo, em que um ser vivo come um vegetal. Parasitismo, em que um ser vivo, o parasita, aproveita-se de outro, um hospedeiro, para sobreviver à sua custa. Por exemplo, as lombrigas ficam nos intestinos dos humanos ou dos animais e aproveitam-se dos nutrientes que ingerimos. Dentro do parasitismo existe o ectoparasitismo, em que o parasita vive no exterior do hospedeiro e o endoparasitismo, em que o parasita vive no interior do hospedeiro. Comensalismo, que é positiva para uma espécie e indiferente para outra. Amensalismo, em que uma espécie, chamada amensal, é prejudicada e para a outra é indiferente. Mutualismo, em que ambos os seres beneficiam, podem viver separados, mas dependem bastante uns dos outros. E simbiose, em que ambos os seres precisam desta relação para sobreviver e por isso não se podem separar.